Aninha, Aninha, vem ver minha fazendinha, uau, olha isso, peraí, tem um porquinho, não coloca ele na panela, pobrezinho, aí, olha, ai meu Deus, ele tá muito estiloso, gente, peraí, tem um cavalinho aqui preso, Oh, o que foi, uau, ele voa, ele voa, você voa, peraí, vamos fazer um piquenique, amigos, vamos, vamos procurar mais amigos, peraí, aqui tem uma cesta de comida, eu tô com fome, onde, não dá, eita, um coxininho, ele tava no lixo, me xinicando tudo, Vamos lá, vamos procurar mais amigos, olha, tem um celeiro pra gente, e uma festa, vamos, vamos botar aqui, o que a gente vai ganhar, olha o passarinho, peraí, seu cavalo, peguei, o passarinho, quanta gente linda, você viu o sorrisão do cavalinho quando você colocou o óculos? Gente, que isso, um chapéu? É, um chapéu, ficou bonitinho, muito fofo, vamos pintar o carro? Vamos, que é demais, depois a gente pode passear nele? Sim, eu gosto de carro, ah, eu queria amarelo, espera aí, eu queria mudar de carro, ainda não dá, só na próxima fase, pode ser misturado? Olha as rodas, vamos pegar isso aqui, ficou muito bonito, agora vamos passear, vamos separar, não, não, vamos passear, vem gente! Não, vou pintar um pouquinho mais, está bonitão agora, azul e verde, eu adorei essa combinação! E um pouco de amarelo já que você queria, pronto! Obrigada! Feito! Vamos passear? Vamos! Oba, eu vou pilotando! Ai, você tá se achando, né porco? Ai, eu sou muito bonitinho! Eu vou de passageiro aí! Não, não, não cabe, ah, não cabia nós dois, eu queria dirigir! Ah, eu queria! Tá bom, então vamos! Um gatinho, sobe aqui gatinho! Dirigindo meu carro, pipi, dirigindo meu carro, pipi! Eu vou à praia! Dirigindo o meu carro! Pera aí, alguém quer ir no banheiro? Todo mundo foi! Tomar banho! É! É! Hora do banho! Todo mundo ensabuado! Que gente mais divertida! Pera, eu lembro que tem outro lado! Vamos ver o que tem pra lá, pessoal! Sim, vamos botar eles aqui de volta, mãe! Vamos um de cada vez! O gatinho, o unicórnio, o cavalinho, o passarinho e o porquinho! Vem também, senhor gambá! Eu achei nem, mãe! Achei que era um gambá! Ai, eu não consigo! Eu não quero esse chapéu! Aí, deixa aí! Não, vamos! Vamos de ré! Vamos! Dirigindo meu carro! Du! Du! Dirigindo meu carro! Du! Du! Eu vou pra cidade dirigindo o meu carro! Que tá todo sujo! É, cá! O pessoal foi ficando pelo caminho! Eles querem se divertir mais! Mas a gente vai se divertir, vamos! Vem, porco! Aqui, ó! Tem comida! Eba! Tudo! Peraí! O gatinho! O gatinho tá com sede, pobrezinho! Tá todo mundo morrendo de sede! Eba! Que delícia! Agora é hora da gente descansar! Vem! Só os cavalinhos agora vão! Cavalinho tão fofinho! Vai andando bonitinho! Chegou no celeiro! Boa! Não cabe os dois aqui! Tem um outro celeiro! Ah, tá! Aqui! Boa noite, gente! Tchau! Boa noite! Boa noite!